Nós vamos falar agora de um acidente muito grave, o terrível, onde dois carros pegaram fogo aqui na capital. Motorista da BMW, que estaria a mais de 180 km por hora, finalmente se apresentou hoje à polícia. Deixa eu conversar com o Léo aqui. Ô Léo, esse é aquele caso também, onde o motorista do outro carro luta pela vida e está hospitalizado ainda, não é isso? A Alfin é um trabalhador de 35 anos de idade que está com 30% do corpo queimado, internado e ainda inspira cuidados. Ou seja, está lutando pela vida exatamente como o Paulo disse, é a família apreensiva. Porque imagina só, a pessoa sai para jogar uma partida de futebol com os amigos, depois vai jantar com a família, mas não chega no jantar. Porque sofre um acidente desse tipo. As imagens são impressionantes, parece cena de filme. Explosão no meio da Comendador Franca, a gente está falando da Avenida das Torres em Curitiba. Quem passava por ali se assustou. Os carros ficaram destruídos, carburizados, mas os dois motoristas sobreviveram. E como eu disse, nós temos a vítima, portanto, que estava no Honda Civic e está internada. Mas o motorista que provocou o acidente, segundo a polícia, que estava a 181 km por hora, esse foi internado, ficou algumas horas no hospital, mas teve só escoriações. Até chegou a cobrar, quebrar umas costelas, mas recebeu alta no dia seguinte. E aí, não apareceu na delegacia todo esse tempo. E a polícia ficou esperando. Ontem mesmo, nós trouxemos aqui no Cidade Alerta a informação de que a polícia civil disse o seguinte. Olha, tecnicamente não é foragido, mas estranho ele não ter aparecido. E aí, hoje, ele vai na delegacia e presta depoimento. E a gente tem essas imagens aí, que mostram ele tentando esconder o rosto com um capuz, com um casaco. Ele vai até, inclusive, o carro, que está destruído já no pátio ali da delegacia, né? A BMW. E ali, tudo sempre acompanhado de mãos dadas com o advogado dele. Inclusive, o advogado, que foi o único que conversou com a imprensa, porque o motorista não quis dar uma palavra sequer. Mas o advogado, ele disse o seguinte, que a versão do motorista de ter acontecido esse acidente foi por conta de uma falha mecânica nessa BMW. Ele alegou que realmente o carro estava com problema técnico e daí que ocorreu dele ultrapassar a velocidade, mas que não chegou a essa velocidade e que está informando de 181 quilômetros. E agora nós vamos aguardar. Daí, ao momento da colisão, parece que o outro carro meio que entrou na frente dele e ele já estava com problema e daí veio a colidir na traseira. Que problema seria esse? Ele disse que eu estava com problema no acelerador. Parece que o acelerador meio que não desacelerou e o carro continuou aumentando a velocidade e daí não conseguiu desligar o carro. Esse problema já tinha acontecido antes ou a primeira vez? Parece que foi a segunda vez que ocorreu. Tinha algum problema de manutenção? Não, não. A princípio, não. Diz que o carro sempre estava em ordem. E acredito que a gente consiga desqualificar esse processo, se for o caso de homicídio, né? Para arredondar, então, o cliente do senhor disse que foi um acidente? Foi um acidente, um acidente. Não, ele nega aí a velocidade de 180 quilômetros. Ele, na cabeça dele, ele teria ideia de qual velocidade que ele estaria? Um pouquinho acima dos 70? Não, ele acredita que quando, na colisão, o carro estava marcando média de 100 quilômetros por hora, que ele não conseguiu reduzir o carro. Olha aí. Quer dizer, travou o acelerador da BMW. E ele, pois é, mas ele disse que não é 180, aliás, 180 para 100, há uma diferença monumental. Sabe? Agora, a Avenida das Torres é cheia de radar. Isso, certamente, a Delegacia de Trânsito, essa informação, a Delegacia de Trânsito vai confirmar ou não. Se é só 100, agora, 100 por hora e explodir praticamente o carro, hein? E ele ficou todo esse tempo sem se apresentar? Não digo foragido legalmente falando. Não vi nenhum momento eles dizendo aí também de prestar atendimento, socorro à vítima. Rapaz de 35 anos, advogado, trabalhador, não era de bebê, trabalhava na empresa da família. Tá em coma, Léo. Você imagina, 30% do corpo queimado. Quer dizer, pode acontecer de um acelerador, ele, como é que diz, ele travar? Pode, pode. Agora, que é estranho, é, Léo. Ah, isso é, isso é. Inclusive, o delegado Edgar Santana falou a respeito disso. Ele vai falar, daqui a pouquinho instantes, a gente vai trazer a fala dele em relação a isso. E, principalmente, rebatendo de forma técnica o que o motorista alegou. Mas, além disso, o delegado falou um pouco sobre a aversão e o principal disso, que tem a ver com essa alegação. Uma perícia que deve ser feita no carro, porque, mesmo o carro estando carbonizado, a perícia vai tentar, de alguma forma, ver se tinha alguma falha mecânica, algum problema ali no pedal do acelerador ou perto dele, no freio, algo que possa explicar e possa colaborar com essa alegação do motorista. Vamos ver o que o doutor Edgar falou. O condutor do veículo BMW se apresentou na tarde, hoje, aqui na nossa unidade policial. Durante o seu interrogatório, ele afirmou que estava na sua residência, momentos antes do sinistro de trânsito, e que estava indo para um shopping aqui na cidade de Curitiba. Durante o percurso, teria ocorrido uma espécie de falha mecânica no veículo, ou seja, o pedal do acelerador teria travado e ele não conseguiu controlar o veículo, terminando ocorrendo a colisão. O veículo foi devidamente apreendido, está aqui na nossa unidade policial, será submetido ao exame pericial nos próximos dias, que poderá comprovar ou não a alegação apresentada pelo investigado. Segundo as alegações apresentadas por ele, ele trocou de faixa, tendo em vista que o veículo Honda Civic teria também mudado de faixa. E esse teria também sido um dos motivos pelo qual teria ocorrido a colisão. Sobre bebida alcoólica, ele disse? Ele falou que não consumiu bebida alcoólica no dia do fato, que estava em sua residência, e que estava indo até um shopping aqui na cidade de Curitiba. Agora, Paulo, o pessoal de casa pode estar se perguntando, quem está vendo esse caso pela primeira vez principalmente, tá, esse 181 km por hora, de onde que surgiu? Surgiu da cabeça do delegado, surgiu de uma testemunha que foi lá e disse, ah, eu acho que estava a 170, não, não, 180, 181 km por hora? Não, gente, isso aí foi um radar, ou seja, um equipamento de aferimento de velocidade que estava ali a poucos, cerca de 20, menos de 30 segundos, ou seja, da batida. E aí a polícia consegue ter essa estimativa de aproximadamente a velocidade que o carro estava no momento do impacto, principalmente por conta das imagens de câmeras de segurança, não só da batida, não só daquela explosão, mas também até um pouco antes. Ou seja, o delegado diz exatamente isso, tudo que está colocado em cima da mesa ali para poder investigar na DETRAN, na delegacia de trânsito, na verdade é o contrário do que o motorista vem dizendo. O civil está na posse de imagens de sistema de monitoramento de radar aqui da cidade, que aponta, como já mencionei, a velocidade de 181 km por hora. O interrogatório do acusado não condiz com as provas que a polícia produziu até o presente momento. E a partir de agora vamos adotar as medidas pertinentes para que esse indivíduo seja efetivamente responsabilizado pelo ato que praticou. Informações importantes para a gente poder amarrar essa história por enquanto, já que o caso, já que o inquérito está em andamento. Primeiro, que o motorista até então, ele muito provavelmente deve ser indiciado por tentativa de homicídio. E além disso, outra informação importante. No início, testemunhas disseram que era um racha, tratava-se de um racha, já que são veículos esportivos, um é de luxo, outro nem tanto, que é um Honda Civic, mas é um carro que pode pegar uma velocidade grande. Mas isso aí já é descartado pela polícia com base nesse andamento da investigação. Gente, deixa eu dizer um negócio. Vocês observaram que o delegado, ele não está em dúvida. Na verdade, o delegado está afirmando, com base nas provas que eles obtiveram, de que o motorista está mentindo. Porque há uma diferença muito grande entre uma velocidade de 180, aproximadamente, para uma velocidade de 100. Nós estamos falando quase do dobro, nós estamos falando de 80% de diferença de velocidade. E aí eu vou dizer um negócio. Se confirmar que este carro estava muito, mas muito além dos 100 km por hora, primeiro passo, é um motorista mentiroso. Se confirmado for. Dois, uma pessoa que dirige numa avenida desta, movimentadíssima, não é possível que ele não esteja assumindo riscos de causar um gravíssimo acidente. Ponto 3. Fiquei na dúvida se uma BMW nesse estado em que ficou, né, o carro ali, se realmente uma perícia técnica consegue demonstrar o acelerador ali preso. Será que consegue um carro danificado desse jeito? Bom, e se não provado for, se não provado for, não vai valer a argumentação do motorista. Que não é assim. No direito você simplesmente diz que o carro prendeu o acelerador e passa a ser uma verdade. Na verdade, é ele que vai ter que provar isso, viu? É ele que vai ter que provar que este carro é... É estranho essa história, viu? Vou dizer que no mínimo é estranho. E torçamos para que o rapaz de 35 anos sobreviva. Para que não tenhamos aqui, não uma tentativa de homicídio, mas a denúncia do Ministério Público e indiciamento por homicídio, porque aí sim, rapaz de 35 anos, trabalhador, teria perdido a vida. Tomara que não. Vamos continuar acompanhando esse caso.